Mais de um milhão de pessoas entre atletas, comissões técnicas e turistas devem vir ao Brasil para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos utilizando os aeroportos. Para que tudo ocorra bem, o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil lançou em parceria com outros órgãos que atuam no setor um manual de operações que integra ações em 40 aeroportos prioritários, entre eles esse aqui, o Santos Dumont e também bases aéreas. A ideia é que toda pronta resposta para eventuais imprevistos já esteja planejada. Para a gente ter uma ideia, até os cavalos das provas olímpicas de hipismo devem chegar pelos aeroportos. Um outro tema importante nesse manual é a acessibilidade. Desde 2011, os aeroportos vêm se adequando às normas internacionais. Aqui no Santos Dumont, por exemplo, a gente está vendo esse terminal de saques e consultas bancárias, ele já é rebaixado para atender a população cadeirante, ali mais adiante, naquele atendimento de aluguel de carros. Tem um balcão específico para os cadeirantes, outros pontos aqui do Santos Dumont têm banheiros especiais, guias no chão para deficientes visuais. E uma outra novidade do Ministério é uma página na internet, um guia online, para todos os passageiros brasileiros e estrangeiros que forem utilizar os aeroportos durante os jogos. O endereço da página é www.transportes.gov.br.aeroportos2016. E lá você pode encontrar dicas de como comprar bilhetes aéreos, como fazer o check-in, regras de bagagem, também dicas para desembarcar, pegar táxi e sair dos aeroportos. Mais informações nas nossas redes sociais e na nossa programação. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.